A filha é minha, minha filha, eu fiz uma promessa pra Nossa Senhora Aparecida que eu trago minha filha com vocês, deixa eu ir com vocês, pelo amor de Deus. Mas Dona Tereza, a senhora sabe que essas coisas são perigosas, como é que a senhora caiu no meio do mato com a gente? Pelo amor de Deus, deixa eu ir com vocês, que levaram foi minha filha. Depois eu só não dei qual avisei, quer ir? Então vamos. Vamos. Com fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Vamos então. Cadê agora? Cadê as? Xalum, xalum. Vitória, vitória. Xalum, xalum. Mais uma vitória. Eu vou atirar você, Gonzaga. É nós na Rede Globo. SBT. Vamos até filmar. Tchau, 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 tchau.